Eiaui! Eiaui? Alcatel? Aqui que você falou louco? É o novo rodão! Nossa, que engraçado, viu? Que engraçado, que bonito! Eu acho que é a empolgação que a gente tá trazendo finalmente um paga-nado aí pra vocês, né? É isso mesmo! Que é a nossa série de jogos bons e grátis! É! Então, Pâmis, faz um tempo mesmo que a gente não traz! E hoje estamos aqui com sexta-feira 13, um jogo grátis de puzzle! Puzzlezinha! Tem até pra celular! Tem, sim, olha só que beleza! Então vamos dar uma olhadinha como é que é! Primeira vez estamos olhando! Junto com vocês, 100% junto com vocês aqui! Vamos ver! Tem outras coisas selecionadas? A gente é o Jason, né? Ah, tem outros Jason pra escolher, ó! Ah, mas a gente não tem dinheiro, né? Então vamos classic Jason! O Jason vai na porrada, pô! O Jason vai na cara e na coragem! Beleza, é justo! O campamento, sei lá o quê... 20 anos atrás, um garoto chamado Crystal in the Lake! Oi, não vi! Tinha alguma coisa observando! E nos dias seguintes, eles começaram a morrer um por um! Massacrado! Um crime no lago! Eles foram assassinados pela mãe do... Sei lá quem! Tá bom, não quero mais! Não quero saber história! Sei que vários morreram! What level of gore you like? Que nível de violência você gostaria? PG ou R? R! R tem o sanguinho, então eu quero R! Que nível de violência? Mais violento de todos! Tem muito sanguinho! É, eu quero ver a violência que vai ser! É... O Jason, querido! Você... Você deve me vingar! Use as setas ou o controle do gamepad do mouse para se mover, mas atacar! Tá ok! Então, ele lembra muito o jogo do Hitman que tinha... A mulher das em cabeça lá! Exato! É a nossa mãe aquilo ali! Que a gente matou! Então, vamos lá! A gente só tem que chegar na vítima ali, ó! Então, por exemplo, aqui tá muito claro de seguir pra direita e ir pra esquerda! Matou! E ele vai sempre reto, ó! Isso! E no xzinho aparece a última vítima! Então, eu tenho que ir no xzinho pra acabar com ela! Olha lá! Eu tenho que clicar no momento exato! Lobo agora! Errou! Errei! Ih! Passou! Não deu! Ixi! Posso jogar de novo? Não sei! Vamos tentar! Passou aquele level! Aquela lá sobreviveu! Ok! É... Pumis! Tenta jogar aí com o controle! Vamos tentar ver! Tá ok! É... Agora os... Tem que se mover para baixo! Então, para puni-los! É mais ou menos isso que falou! Então, ok, mãe! Você tem que alcançar nele! Só que é aquele movimento! Se eu tô apertando pra baixo, ele vai sempre pra baixo! Se eu tô apertando pra direita, ele vai sempre pra direita! Então, tu tem que saber como chegar! Ó! Tem alguns jogos como assim, né? Ó! Ele encosta! Opa! É sempre retinha! Beleza! Ó lá! Ó! Apunhalou, hein! Tch! 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 Violência demais! Violência! 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 Nossa! Viu! 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 Hahaha! Agora o rodado final, papis! Vix Maria! Pra lá! Vix Maria! Agora que eu mato! Será que vai sobreviver ou vai morrer? Boa, papis! Rapidinho, hein! Mesmo... Nossa! Eu cortei três passinhas! Três! Três! Foi violento esse aí! Muito mais violência! Próximo! Vix Maria! Ah! Tá! Tem que matar qual? É! Puna eles para fazer... Para fazer o que eles fizeram com você, Jason! Tá bom! Mata eles! E a mãe? Tá! Eu tô na... Ah! Eu tô na cerquinha, né? Isso! Só pra jeito de acata! Vixi! Agora eu vou ficar trancado! Não! Isso! Pregos! E o X! O que acontece? Nada, eu acho! Pode pisar no X! Bora! Agora! O X é um de spawn na última! Ah! É verdade! Então vai lá! Tadinha, hein! Ih! A POMIS é boa nisso! A POMIS tá jogando agora, gente! Deixa eu tentar isso aqui agora, então! Vai, vai! Quero ver se isso é bom! Ó! 4 de 13! Level 4, hein! Vai, lobo! Quer o controle? Vai que o controle tá dando sorte! Ah! Agora eles vão correr! É isso que a moça falou, se eu não me engano! Não! Vou tentar aqui no teclado mesmo! Tá! Vou mudar de posição, então! Primeiro! Deixa eu pensar um pouquinho aqui, POMIS! Se eu vier pra direita ali e depois pra cadeira, não vai ter vantagem! Então eu vou pra baixo matar ele aqui, ó! Ah! Ele se assusta, mas tá encurralado e não tem o que fazer! Entendi! Porém... Porém... Ah! Se eu ir lá pra cima ele vai se assustar também, ó! Ah! Mas não tem... É! E aí fica... Entendi! É só pra mostrar a dinâmica que eles podem correr! As pessoas se assustam agora! Vai, lobo! Aêêêêê! Nossa! Nossa! No olho violento demais! Nossa senhora! Tá enchendo ali, hein! Vai lá, POMIS! Esse aí é tudo agora! Sanguinho ali tá enchendo! Cinco! Tá, ela vai se assustar! Lembre-se, Jason! Você nunca... Você... E o Ever... Você... Sempre que você precisar de ajuda, você pode sempre... É... Clicar em mim para dicas! Ah! Tá ok! Caso eu não saiba! Isso! Então, POMIS! E agora? Se eu for... Tá, ela vai se assustar! Se eu for nessa cerquinha ali... Não! Vai dar no mesmo! Eu vou parar no mesmo lugar! É... É... Tu vai acabar parando no mesmo lugar, né? E depois... Pra onde? Pra cima? Vixe, Maria! Só pode ir pra cima! Ela pode voltar lá! Ixi, mulher! Não me assustou, não! Aqui, ó! Isso! Ahá! Correu! Ahá! Ahá! Nossa, cara! Olha isso! Ai, senhor! Pegou! Não tem nem chance de correr! Não teve! E já tá na retinha pro outro ali, ó! Tá lá, ó! Perfeito, POMIS! Esse aí foi lindo! Tã, 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 tã! Nossa, ele partiu em três! Ele deu uma porrada só, mas partiu em três! Tá quase cheia a mascarazinha de sangue! Você está sendo um garoto tão bom! Sim, querido! Aqui está um pouco mais de poeira de sangue! Sei lá, de sangue! Agora pegue eles! Obrigado, mãe! Tá, obrigada! Rank 1! Encheu? Olha, Rank 2! Agora sou um boladão! Não sei, brilhou... Rank up! Brilhou o olho ali, tu viu? É que vai mudar, né? Ganhei até uma conquista! Ah, uma caixa? Nossa! Abre! Machado agora deu! Vou equipar, né? Equipar a X aí! Já equipa! Agora eu mato, bonita, né? Tá! Tem dois ali! Veja como que eles correm! E siga... E os sinais de sangue, é isso? E mate eles, Jason! Tá ok! Faça isso pela sua mãe! Tá! Ok, pra baixo e mata o outro, é isso? Ah, ela corre de novo! Beleza, assim foi fácil até! Fechou, acabou! Xablinka! Nossa, foi no limite, hein? No limite! Porra! Essa ali é pavorosa! Agora a gente tem o machado, que dá uns efeitos mais interessantes! Dá um efeito bonito! Então, pessoas, este é o jogo Sexta-feira 13! Puzzle de graça! Tem pra celular e pra computador! Então, o link vai estar pra baixar na descrição! Baixe ele! A gente achou muito divertido! E é isso! Vamos jogar mais uma partida aí! Não esquece de deixar aquele like aí nesse vídeo! Porque faz tempo que a gente não traz um jogo grátis! A Pam já errou! Já vai calhar! E ainda vai consertar! Ainda vai consertar! Aaaaaaah! Aaaaaah! Eu sou muito violenta! Ainda bem que é quadradinho e ainda não parece tão ofensivo! Então é isso, pessoas! Muito obrigado a todos aqueles que assistiram! Um forte abraço! E até mais! Até mais! E aí Final Void